Meu nome é César Luiz Betônico Guglielmetti, a aula de hoje vai ser sobre osteogênese imperfeita. Primeiramente vamos falar um pouco sobre a etiologia, a apresentação clínica, as classificações, o diagnóstico, o tratamento clínico, o tratamento ortoplético e as complicações. Da parte da etiologia, 90% é defeito da formação do colágeno tipo 1 e acaba sendo uma alteração genética. Então pode acometer o cromossomo 7 ou o cromossomo 17. No cromossomo 7 ele acomete o braço longo, é o gene col 1 a 2 e no cromossomo 17 também é o braço longo no gene col 1 a 1. A apresentação clínica é bastante variável na osteogênese. A gente pode ter desde pacientes que levam uma vida muito próxima do normal, que você não consegue nem falar, que tem osteogênese, de pacientes com dificuldades para deambular e pacientes que nem conseguem deambular. E por último os pacientes que acabam não conseguindo sobreviver, que acabam tendo a forma letal. De classificação, tem duas classificações principais, que é a de silence e de Shapiro. Vamos falar primeiro sobre a classificação de silence. Uma classificação que ela leva em consideração a manifestação, o tipo da herança genética, o tipo do defeito do colágeno, alteração de esclera se presente ou não e a presença de dentinogênese imperfeita. No silence tipo 1, a gente vai apresentar a manifestação leve. Esse aqui é um ator americano que tem osteogênese imperfeita, da série Demidon. Então ele consegue ser uma pessoa funcional, trabalha. A hereditariedade nesse tipo 1, ela é autossômica dominante, o defeito do colágeno é quantitativo e a alteração da esclera é presente. Como é que é essa alteração? Em geral os pacientes apresentam a esclera azulada ou acinzentada. E a presença de dentinogênese imperfeita pode estar presente ou não. E nesse caso, ele divide em tipo 1 A e tipo B, quando presente é tipo B e quando ausente, a alteração da dentinogênese imperfeita é tipo A. Na tipo 2, a manifestação é letal, então o paciente acaba não sobrevivendo ao nascimento. Em geral, o paciente acaba indo a óbito por displasia pulmonar, por alteração da caixa torácica, mas pode também acontecer traumatismo crânio encefálico e morrer por sangramento cerebral. A hereditariedade autossômica recessiva, geralmente é uma nova mutação. O defeito do colágeno é tanto qualitativo quanto quantitativo. E a alteração da esclera é ausente e a dentinogênese imperfeita também não se avalia. Na tipo 3, a manifestação é grave, o paciente tem deformidades em membros inferiores, em geral eles não deambulam, acaba apresentando também a escoliose mais grave. Quando deambulam, eles em geral precisam de apoio para deambular. Isso aqui é uma apresentação, são as calcificações de pipoca, é importante saber identificar, são manifestações da tipo 3. Alterações como escoliose, alterações do quadril, são vistas na salense tipo 3. Isso aqui são alterações da região cranial, que se chama wormion bone, um epônimo, é bom saber, identificar. A hereditariedade é uma autossômica recessiva também, o defeito do colágeno também é qualitativo e quantitativo, e não tem alteração da esclera. E a dentinogênese imperfeita está presente nesses pacientes. A tipo 4, a manifestação é uma manifestação moderada, são pacientes com alterações de estatura, alterações dos membros, mas que em geral conseguem deambular, ou às vezes precisam de um apoio pequeno para conseguir deambular. A hereditariedade é autossômica dominante, também o defeito do colágeno é qualitativo e quantitativo, não tem alteração de esclera. E a dentinogênese imperfeita, como a no tipo 1, ele divide em A e B, sendo que na tipo A é ausente e na tipo B presente. Aqui é uma tabela só para um resumo da classificação. E vamos falar agora sobre a classificação de Shapiro. Shapiro, ele divide a classificação em dois tipos, a congênita e a tardia, sendo a congênita quando o paciente apresenta fraturas intrauterinas, e ele divide em tipo A e tipo B. A tipo A são os pacientes mais graves, com deformidade da caixa torácica, 94% deles vão a óbito. E na tipo B, são pacientes que apresentam fraturas intrauterinas, mas que têm uma apresentação não tão grave e sem alteração da caixa torácica, que em geral conseguem sobreviver. E no Shapiro, o grupo tardio, são pacientes que apresentam fraturas após o nascimento. Ele divide em tipo A e tipo B também, sendo o tipo A, que o paciente apresenta uma fratura antes da deambulação, e na tipo B, pacientes que apresentam a fratura após o início da deambulação. O diagnóstico, em geral, é um diagnóstico clínico e radiográfico, avaliando a presença de fraturas e a esclera, em alguns casos, ajuda. Radiografia com as deformidades podem ajudar também. Teste genético, dá para ser feito o diagnóstico, mas pouco utilizado. E cultura de fibroblastos também é uma maneira de diagnosticar nos casos de dúvida. E é sempre importante lembrar que o principal diagnóstico diferencial da oxiogênese é o abuso infantil. Sempre pensar no abuso infantil. Tratamento clínico, basicamente, são os bifosfonados, que a gente utiliza mais o pamidronato, 3mg por quilo, por ciclo, EV, que faz a cada 4 meses. Esse aqui é um raio-x de um paciente em uso de pamidronato. Dá para ver essas linhas rádio opacas próximo da epífise. Isso aqui demonstra cada ciclo que o paciente fez. Então, esse paciente já fez 4 ciclos. É contraindicado nos casos leves. O paciente com oxiogênese imperfeita leve não deve fazer uso desses bifosfonados por risco de osteopetrose. E a princípio, na parte do tratamento ortopédico, a principal medida é a prevenção de fraturas. Orientação da família, cuidados dentro de casa, para que o paciente não sofra diversas fraturas. E, quando fraturado, cada osso vai ter o seu tratamento específico para cada osso e para cada tipo de fratura. É importante lembrar que o ideal é o paciente manter imobilizado o menor tempo possível. A imobilização desses pacientes, a falta de carga leva a uma desmineralização óssea muito rápida. E, quando cirúrgico, sempre dá preferência para uma fixação intramedular, por maior segurança e por proteger o osso inteiro. Das partes das deformidades, de indicações cirúrgicas de deformidades, tem indicação quando a gente vai fazer uma cirurgia para corrigir a deformidade, para conseguir que o paciente dê um bule, ou quando o paciente tem uma deformidade que está gerando fraturas de repetição. Então, o paciente tem uma deformidade importante aqui do fêmur, isso aqui aumenta muito a área de tensão do córtex lateral, que pode gerar fraturas de repetição. E aqui, é um pós-operatório com a deformidade corrigida. E, provavelmente, o outro lado em programação para a correção. De complicações específicas, assim, da osteogênese imperfeita, tem o calo hiperplásico, que é uma alteração que ocorre pós-fratura, que é bem chamativo. O paciente pode ter aumento de temperatura local. E o sarcoma osteogênico, que é mais comum no fêmur, que acaba sendo um diagnóstico diferencial do calo hiperplásico. A biografia utilizada foi essa. Muito obrigado.